E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, como vocês já podem ver aí no título do vídeo, o assunto de hoje é sobre podridão, podridão na sua rosa do deserto, é aqui na parte de cima da minha planta, aqui ó, entre o enxerto e o caldex, também teve podridão, ali ó, vou mostrar pra vocês. E nesses períodos mais frios, aqui começou as chuvas, esse mês choveu bastante, e todo cuidado é pouco, qualquer cortezinho que você faz na sua planta, é uma porta de entrada pros fungos, aqui mesmo ó, foi isso que aconteceu, ali naquela situação também, mas tem casos que a gente não mexe, mesmo assim apodrece. A gente volta pra essa planta, já já, pra me falar aqui pra vocês, o que foi que aconteceu aqui. Aqui também eu encontrei ontem, na minha duquesa, que esse galho tava bem grande, tava quase um tamanho desse ó, as ponteiras tava desse jeito aqui, do dia pra noite, então, nos períodos de chuva é muito comum a gente encontrar a planta da gente desse jeito aqui. Porque você vai ter que cortar até ficar todo verdinho e selar com cola, não passe outras coisas não, tipo canela, essas coisas não, porque não vai selar de imediato, a cola já sela aqui ó, e aí evita de tá pegando umidade. Aqui também na minha bridal eu encontrei hoje, que eu até cortei já aqui ó, esse pedacinho tava pequeno ainda, se eu não vejo hoje, com certeza ia descer pro restante do galho, e findar, apodrecer no resto da planta toda né. Aí eu vi a tempo de cortar, antes que isso se espalhasse, foi aqui ó, nesse galho eu cortei, deixa eu limpar aqui, cortei, e passei a cola também, cola instantânea. E a mesma coisa nessa aqui, a JM, ó, o tamanho do galho, tirei vários pedaços também, até ficar todo branco, eu saí tirando todos os pedacinhos, depois eu vim pegar o celular pra gravar pra vocês. Ó, eu cortei até aqui, só que aí não ficou, não ficou branquinho, aí eu tive que perder essa ponta, cortei, é, ficou até aqui, aí eu fui descendo pra ter certeza que tava todo branquinho, aqui já tá um pouquinho mais escuro, porque é oxida mesmo. Eu se encelei com a cola instantânea, ó, essa ponteira pode até tá boa, mas eu não vou aproveitar não. Algumas plantas aqui já tão sentindo o efeito do frio, o frio assim, diferente né, do que elas estavam acostumadas o tempo inteiro com aquele calorzão, então é normal que muitas comecem a amarelar as folhas, mesmo não estando com podridão, isso é normal, elas começarem a perder um pouco das folhas, mesmo assim você tem que vir verificar, principalmente as que estão em folha amarela, pra ver se não tem algum galho, alguma coisa que fez ela ficar, que não seja o frio, com essas folhas amarelas, verificar o caldex, ver se tá tudo bem, se tá durinho, às vezes pode ser alguma coisa dentro do caldex, mas você não vai desplantar a sua planta se você não viu sinal nenhum de podridão, né, principalmente agora nesse período mais frio, não é recomendado você tá retirando a planta dentro do substrato, você tem que aguardar o tempo, a não ser que seja uma urgência, que você detectou realmente uma podridão, e aí você tem que tirar mesmo e limpar, né, e deixar vários dias sem replantar, porque se você precisar replantar agora nesse período mais frio, se na sua cidade estiver chovendo por muitos dias, e você sabe que vai continuar frio, aí você deixa ela desplantada, que é mais seguro você estar com ela fora do substrato do que ela dentro do substrato, principalmente quando você vai replantar, que vai molhar, é mais chance de você perder do que se você deixar fora, o MNR12, como tá vindo de buquezinho, maravilhosa, agora essas aqui, é, essas aqui é do tempo mesmo, é normal, elas vão, muitas vão ficar assim, mas é do tempo, a gente já tá entrando aqui com os fungicidas, é, eu passei um bom tempo sem usar fungicida aqui nas plantas, porque não tava, né, frio, não havia necessidade, porque não tava vendo fungos, essas coisas, então, eu passei um bom tempo, agora eu já voltei a usar, a gente iniciou com o casumim, porque eu tava sem o cercobim, então, ontem a gente fez uma aplicação do casumim nas plantas, e assim que meu cercobim chegar, também já vou estar utilizando ele, fazendo aplicações preventivas aqui, porque qualquer coisa também que tenha dentro do substrato aqui nas raízes, né, já vai tá ajudando a prevenir, ou alguma raizinha que já esteja ficando ruim, ajudar aí, controlar um pouco dos fungos agora que vai ficar sempre chovendo, pelo menos aqui, né, aqui agora, esses meses de junho, que vai entrar, né, já estamos bem perto, e julho vai ser mais frio, então, a gente vai tá sempre utilizando os fungicidas. Por isso a importância de você vir retirar e catar flores velhas, essas coisas das plantas, porque assim, você já tá evitando, ó, presença aqui de fungos nas folhas, ó, tá vendo como é que fica, aí se você não olha, deixa a quantidade nas plantas, mais chances, né, então todo cuidado é pouco. No caso mim, ele é fungicida e bactericida. Agora, né, nesses tempos assim, de mais presença de fungos, e tá tendo muitas manchas nas folhas, e aí, eu vou tá sempre colocando eles, como preventivo, e também, tá tendo muita presença de fungos, então, vou começar a utilizar novamente, aí, além de você tá fazendo inspeções diárias nas plantas de vocês, se possível, andar por ela todos os dias, observando muito bem qualquer galho cair, é um sinal, né, que pode ter alguma podridão ali, viu que o galho tá caído, já vai olhar pra ver, viu a planta amarelar, procure algum sinal de podridão, se não viu nada, deixa ela lá quietinha, não sai arrancando não. E o outro passo é usar algum fungicida, se você tem fungicidas aí na sua casa. Receitas caseiras, eu não indico porque eu não uso, então, não vou indicar uma coisa que eu não utilizo, né. Muitos de vocês já devem ter visto, né, ó, no tempo frio, como é que fica. Aí, se eu deixo aqui, não é legal, né, não é legal. Mas, veja que essa planta apresenta aqui, algum corre, alguma coisa, ó, como é que fica. Vem na situação? Pouco tempo, já fica assim, ó, a presença das manchas. E também, pessoal, aquela planta do vaso que eu perdi, ela tava aqui, é a segunda que eu perco aqui, desde essa bancada, eu observei que elas estão com coxonilha, que já havia tempos que eu não via presença de coxonilha aqui na minha casa. Eu utilizava sempre o evidência, eu passei alguns meses sem utilizar, porque eu não tava vendo nenhuma presença de coxonilha, de insetos, então, eu não tava utilizando, né, eu não ia estar colocando produto nas minhas plantas se eu não tava vendo. Mas, esse aí foi o erro, era pra mim ter já colocado a aplicação um tempo atrás como prevenção, né, porque a gente sabe que volta e meia elas aparecem e apareceram. E eu desplantei a planta, tirei do vaso e tinha a presença de coxonilha. Nesse período agora, qualquer coisinha é motivo pra sua planta apodrecer. E um inseto, vários insetos sugando ali a raiz o tempo inteiro, mordendo a planta, é uma porta de entrada pros fungos, né, as coxonilhas atacam as raízes e as plantas, e daí começa a planta também a apodrecer. No verão, não, no verão é diferente, né, as plantas não apodrecem assim, de uma hora pra outra, atua, e apodrece, mas não igual no inverno, no tempo mais frio. Olha, e quando eu desplantei ela, aqui embaixo, já tava ruim, e vários pontos onde tinha coxonilha, e aqueles branquinhos com insetos. Só desse corte que eu fiz aqui, ó, já tá cheio de fungo aqui, mostrando mais ainda do que no dia. No dia não tava assim, não, mas é ligeiro. Um caldex desse bonitão era da minha buquê vermelha, aí eu tive que passar o enxerto, a sorte que o enxerto ainda tava bom, e eu consegui fazer enxerto. Vamos ver agora se vai pegar, né, mas as coxonilhas, tava aqui, esse substrato tá cheio de coxonilha. Aí o meu produto, os produtos de coxonilha que eu uso, aqui é o Evidência ou o Egeoplênio. O Egeo vai chegar, eu vou utilizar ele em todos os vasos, vou fazer algumas aplicações, né, pro controle aqui das coxonilhas, e depois eu vou voltar a fazer a aplicação preventiva pra não deixar elas surgir assim, tanto, né. Eu digo tanto porque já apareceu em uns quatro vasos, meu, e eu já fico assustada. Aparece nenhum, pra mim já tem reino em tudo. Eu já fico logo agoniada. E essa planta aqui, pessoal, o problema dela foi isso aqui, ó. Esse enforca-gato ainda tava aqui. O erro foi eu ter deixado isso aqui quando chegou. Quando é aquelas fitinhas... É... Vamos dizer... Deixa eu mostrar ali pra vocês. Tipo essa aqui. Quando é essa fitinha aqui, ó, tipo um plásticozinho, que vai passando o tempo, ela mesma vai ficando podre. Até quando a gente puxa um pouco, ela quebra. Essa porque ela não tá tão ressecada, mas com o sol, isso aqui, ela resseca e ela tora. Ela não tem uma durabilidade boa, né. Mas mesmo assim, isso é bom a gente tirar. Já aqui, o enforca-gato, ele não move, né. Ele fica do jeito que você colocar, ele fica preso. Olha o tanto que faltava. Não tava aqui, era a ponta, viu. Essa parte aqui, ó, tava aqui. Olha o finalzinho onde eu cortei. Veja que ele tava bem pra dentro da planta. Bem mesmo, tava enforcando. E eu não tinha observado isso. Com a correria do dia a dia, tem coisas que a gente acaba deixando passar, mesmo olhando a planta todo dia. Ou então, a gente vê e diz, deixando que eu faço. E acaba que a gente esquece e não faz. E quando vai ver, já aconteceu uma situação, né, que você poderia ter evitado. Se eu tivesse tirado. Essa planta tava com esse enforca-gato bem pra dentro dela. E aí, eu vim retirar. Já faz uns 15 dias, viu, pessoal. Ou mais. Eu não tenho certeza da quantidade de dias, mas já tem um tempo já. Que eu vim e cortei aqui. Mas o que que acontece? Já tava chovendo aqui sempre. Essa planta tava lá no tempo. Até se ela tivesse aqui na cobertura também. Mesmo assim, pelo período tá mais frio, né. E ao mesmo tempo abafa também. Então, é perfeito aí pros fungos. Que aqui é assim. Tá, que aí depois já tá abafado de novo. Ou tá frio, depois já tá abafado. É, eu vim aqui, cortei esse enforca-gato. E também, com certeza, já tava machucando ela. E aqui, ó, fez um cortezinho, né. Na hora que eu tentei retirar ele aqui cortando. É, na hora eu achei que não fosse nada. Que não ia ter nenhum problema. Não selei com cola. Não passei nada, né. O ideal seria ter passado uma cola aqui. Nem candela nessas outras coisas eu teria passado uma cola. Poderia ter resolvido, né. E não ter acontecido nada. Mas eu não passei. E um pequeno corte. Pequeno machucado feito nessa planta. Causou essa aqui, essa podridão. Daqui pra cá. E eu sei que foi por pelo corte. Porque é onde tá, né. A marca machucada aqui. E o resto da planta toda bem. Então, qualquer corte no período de muita chuva. Muito tempo chovendo e frio. É um perigo pra sua planta. Então, evite tá machucando, cortando. Fazendo qualquer coisa nesse período mais frio. Principalmente se suas plantas ficarem no tempo. Ela tava no tempo. E só ontem que eu vi essa mancha aqui de longe. Eu passando pelas plantas, né. E eu vi a mancha. Agora o que é que eu vou fazer. Ela não apresentou ainda. Folhas amarelas. Pra vocês verem, né. Que ainda não apresentou. Talvez mais pra frente. Mas ela já ficou com as folhas mais opacas. Começou o olho a amarelar um pouco. Não tá viçosa como as outras. Pessoal, tô sarando de uma gripe. Eita, Jesus do céu. Tô ficando boa, viu. Aí. Se eu deixo aqui, né. Pode ser que ela consiga, por ela mesma. Recuperar. Mas eu não tô achando não. Eu tô achando que vai recrescer mais. Só essa parte aqui que não tá ainda. Pode ser que com o uso aqui dos sujecidas, né. Ela absorva e consiga eliminar essa podridão. E mais pra frente venha descartar esse pedaço. Mas eu não quero correr o risco de tomar aqui tudo. E eu perdi essa parte de baixo do caldex. E perdi um pouco do meu enxerto. Então, eu vou preferir cortar logo. E tirar essa podridão aqui. Ah, Verônica. Mas você vai cortar nesse período que tá assim. Vou cortar porque agora eu vou deixar ela aqui na cobertura. Não vou molhar por esses dias. Eu vou recortar aqui e aqui. E voltar com a copra pra baixo. Fazer o rebaixamento dessa copa. Retirar todas as folhas. É importante. É importante, pessoal. Que nesse momento você não tenha dó de retirar as folhas, não. Porque você vai tá salvando a sua planta. Mas se você vai fazer um enxerto. E deixar todas essas folhas. Você vai correr o risco de não pegar. Pode pegar? Pode. Mas você retirando as folhas. Sobra mais energia ainda pra essa planta. E também a copa vai ficar muito pesada, né. Aqui eu posso dividir esse material e fazer vários enxertos. Passando ali o caminhão do lixo. Vai fazer muito barulho, ó. Aqui eu posso dividir esse material e fazer vários enxertos, né. Ou rebaixar essa copa retirando as folhas. Dá dó, né. Tem muita gente que não tiraria. Ia deixar ver as flores. Aí era o tempo da podridão. Terminar de tomar de conta da planta, ó. Só porque tá com botão. Mas é melhor você cortar agora. Que ainda dá tempo pra você salvar. Do que você querer ver a flor e perder sua planta. Então, vou cortar aqui. Com vocês. Vou ver aqui. Como que tá essa... Olha. Pra vocês verem como é que tá. Metade. Quase a metade já contaminada, né. Se fosse pra limpar aqui, ó. Poderia vir aqui. Tirar aqui, ó. Mas essa parte aqui. Tá vendo que essa parte aqui já tá mais pra cá? Mais da metade? Ó. Então, não daria pra mim tirar... É... Limpar, né. E deixar a copa. Ela não ia aguentar o peso. Talvez até a planta... A própria planta fosse eliminar ela. Porque aqui, ó. Dá pra ver que ela... É porque ele desfocou. Mas aqui dá pra ver que ela tava tipo... Sabe quando a planta tá soltando, ó. Eu acho que ela ia eliminar. Até pelo uso aí do... Do produto, né. Mesmo sendo ontem, mas a planta ia eliminar. Pessoal, dá pra gente saber. É... A gente que mexe com planta mais tempo, dá pra saber que ela ia soltar, ó. Porque quando a podridão a planta não ia soltar ainda, ela fica bem agarrada a planta. E não solta assim. Tá vendo, ó. Só que... Se ela fica lá no tempo... Com esse tanto de podridão aí... Botaria a apodrecer tudo de novo, né. Então... Melhor aqui mesmo é... Retirar toda essa parte que já tá estragada. Poderia ela salvar, né. Mas... Ó. Veja que já tá todo branquinho. O que caiu aqui no chão também. Que foi a areia. Pegou. Ó. Podridão. Não tinha descido ainda. Deixa eu passar aqui um álcool aqui nessa... Nessa faca. Porque eu já tirei a parte podre, né. E agora eu não quero... Passar a faca que eu cortei a parte podridão. De novo. Vou retirar outra lâmina aqui. Né. Com a faca limpa. Aí. A faca já tá... Deixar um papelzinho aqui. E essa parte aqui agora a gente vai limpar. Ou mais um pouco já tá subindo pro enxerto. Tirei aqui outro pedaço. Mesmo assim a gente vê que tem pontinhos, ó. Aí você acha, né. Que já tá bom. Não quer cortar. Porque tá com dó. Mas é preciso retirar ainda mais. E não ter esses pontinhos, ó. Que ainda tem. Cortei mais um pouco. Mas ainda tem, ó. Tá vendo? Que ela não tá... Se tivesse desse jeito aqui, ó. Até que estaria mais ou menos. Mas aqui, ó. Tem muito pontinho escuro. Agora... Deixa eu ver. Eu vou ter que acabar separando aqui. Porque não vai ter jeito de colocar essa copa toda. Tá muito... Bom, agora já ficou mais ou menos. Mas o certo mesmo é que eu retirar. Vou tirar aqui todas as folhas. Não deixe, pessoal. Folhas não. Fez enxerto? Retire as folhas. É bem melhor pra sua planta. Retire as folhas. Porque eu vejo muita gente ainda fazendo enxerto. Deixando lá a planta cheiona de folhas. Com um botão. Ah, mas eu faço e pega. É. Mas às vezes também não pega, né. E o desenvolvimento do enxerto pode não ser a mesma coisa. Só digo a vocês que retire. Melhor retirar. Depois você vê as folhas e os... E os botões. Acabei me cortando aqui, ó. Agora vamos ver aqui. Ó, depois de todos os cortes que eu fiz aqui, acabei apartando a copa toda. O que restou foi isso aqui, ó. Tirando de pedacinho em pedacinho. Até ficar tudo... Clarinho. Sem nenhuma mancha. O celular fica se focando. Tinha que ficar tudo clarinho, pessoal. E o que me resta aqui é fazer o enxerto, né. Com esses três. Esses três pedaços aqui que sobrou. Colocar aqui, né. Nesse caldex. Aí aqui... O que me resta é fazer os enxertos aqui, os três juntos, né. E ficar parecendo que fez o enxerto no caldex. Em resto de caldex. Mas se eu arranjar também um material mais grosso que esse. De alguma planta minha, né. Que dê pra tomar um pouco mais de conta aqui desse espaço. Com o tempo não vai ficar parecendo que foi um resto de caldex. E também aqui ainda tem brotação. Gemas de brotação. Vocês viram que eu tirei um aqui. E aqui tem outras ainda que pode brotar. Né. Esse caldex ele ainda brota. Ó, pessoal. Sai pra procurar. Tirei mais outro corte, né. Porque ele vai ficando escuro. Quando a gente passa um tempo. Procurei um galho. Em comparação a esses. Ó. É muita diferença de grossura, né. Essas aqui derem a morar muito tempo. Pra ficar... É... Arrumado. É mais uma questão de estética. Se você não tem cavalo. Você vai usar esse material aqui no mesmo que era dela, né. Eu vou colocar esse aqui, ó. Porque eu acho que na estética não vai ficar tão feio. Se fosse o fino. E esse aqui já tem essa copinha aqui. Eu tirei ele de uma planta. Que não ia fazer falta. E aqui eu vou fazer uma borda também. Tirar essa borda. Porque é melhor... Pelo menos eu acho, né. Pra não ficar juntando água. Fazer a borda assim, ó. Que gravar e fazer não é... Não é tão legal, né. Com a mão só. Fica um pouco desapoiado. Já vai ficar mais descidinha. Com o tempo que cicatrizar, né. Já fica com a... Largura próxima do... Do galho que eu vou colocar aqui. Também quando eu fizer a rega. Não vai ficar acumulando água. Naquela parte mais... Mais reta, né. Não que isso... Que acumule assim também. Mas... Isso aqui já tá reto. Só tá ondulado essa parte. E isso aqui eu não mexi. Que é onde vai o galho. Vamos ver se eu consigo... Colar e gravar também, né. Deixa eu ver se tá bem apoiadinha. Tô achando que precisa fazer um... Um corte. Não tô achando apoiado. Você sente quando não tá apoiada. Tirando só uma laminazinha aqui, pessoal. Agora casou. Tirei uma lâmina desse também. Vou colocar aqui. Você sente que ele não tá indo pra canto nenhum. Aí a hora que você vem... Já centralizou aqui direitinho. Pressionou bastante. E passa a sua cola. Para os interessados, a cola que eu tô usando é essa que eu sempre tô usando. Propaganda grátis aí pra marca da cola. Se quiserem me patrocinar, tô aceitando. Tô usando muito essa cola. E todo o restante você vai passar cola também. Continua pressionando até você ver que tá realmente colado. Como é um galho grosso, grande aqui, você vai ter que ficar segurando por mais tempo do que eu decostume. O bom é que é bem reto, né. Se fosse bem comprido e inclinado pro outro lado, sair corria o risco de não colar, de cair depois. Mas ele é bem comprido. Ficou bem apoiado aqui, assim. Não é um galhinho mole, né. Eu acredito que assim o enxerto ficará melhor do que eu ter colocado aqueles três. Com o tempo que isso aqui descascar e começar a ficar esverdeado, não vai ficar tão feio. Não vai ficar parecendo tanto que era um aproveitamento de caldex, né. Você também pode deixar as brotações que saiam aqui crescer pra cobrir um pouco, né, dessa parte aqui. Porque vai sair brotação. Ela ainda tem gemas aqui de brotação. Ela já colou. Depois eu vou refazer, eu vou passar cola de novo. Vou colocar o saquinho, vou deixar aqui sem molhar esses dias. Não tem necessidade de eu fazer a rega nesse substrato. Vou deixar aí uns três dias, eu acho, sem fazer a rega. E vai ficar com o saquinho até começar a brotar folhinhas, pessoal. Até brotar folhinhas. É o momento que você retira o saquinho, ó. Começou a brotar. Nesse ponto aqui, ó. Já tá no momento de retirar. Ó, como essas aqui que eu fiz. Aí você vem... Até o saquinho colou aqui. Que a gente... Coloca logo, né. Não espera a cola secar completamente. O cheio do pego. E ainda veio botando. Nada que eu não deixei. Sinal que ela já ia botar mesmo o botãozinho. Eu não vi. Ó, pego. As folhas estão enroladinhas. Porque tava bem amarradas no saco, preso, né. Essa aqui também eu vou retirar. E o da fita, você pode deixar. Depois você retira. Quando esses brotos aqui estiverem maiores, você vem e tira a fita. Mesma coisa é esse. Quando começar a brotar, que ficar com folhas. Aí você vem e retira do saquinho. E sim, pessoal. O resultado final foi esse aqui, ó. Ó. Coloquei todos os galhinhos aqui. Nessa plantinha que eu tinha aqui minha. Dividi aqui. Mais alguns pedaços. Cinco galhos no total. Assim ela já forma uma copinha rápido, né. Ó. Coloquei aqui nos galhinhos que ela tinha. Coloquei baixo. Porque os galhos eram um pouco finos. Aí nessa parte aqui ela já tava mais grossinha. Ficou quase igual a largura dos galhos. E ali ficou a outra, ó. Então esse foi o resultado final. Ficou desse jeito aqui as duas plantas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, é porque você gostou e quer aprender um pouquinho mais com o que eu passo aqui no meu canal. Com o nosso canal. E pra me mostrar tudo que eu faço aqui com as minhas plantas. Pra quem quer aprender a cultivar do jeito que eu faço aqui com as minhas. Tá? Deixe o seu joinha. Compartilhe o vídeo pra uma amiga sua. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.